Salve galerinha do YouTube, beleza? Aqui é o TadjBR, galera, estou aqui pra dizer mais um vídeo pra vocês, galera E aqui, galera, antes do vídeo que eu tô começando, eu vou tá falando com vocês aqui sobre os vídeos aqui do canal, galera Vocês podem ver que eu não tô postando muito vídeo no canal, eu tô postando vídeo de 3 em 3 dias É... esses dias mesmo eu postei o vídeo de MySingMonsters Downfire e postei aqui o vídeo de como fazer o DJ aí, né, mano Vocês podem ver que o vídeo de MySingMonsters Downfire não deu muito certo, né, não deu um feedback muito bom Então, por isso, eu não vou tá postando mais vídeo de MySingMonsters Downfire Então, se vocês me pedirem muito, beleza? Vocês podem ver a diferença Olha os vídeos de MySingMonsters, 260 views, 400 views se divisitando E... e esse aqui deu a metade, mano, das views, então Eu vou continuar fazendo MySingMonsters, é... talvez eu faça mais vídeos de Downfire Mas eu, por enquanto, eu não vou tá fazendo, beleza? E sobre os vídeos, galera, do canal, por que eu tô postando vídeos de 3 em 3 dias? Porque eu não tenho muito conteúdo, galera, pra trazer vídeo pra vocês Eu só tenho duas séries aqui de MySingMonsters pra trazer pra vocês, na verdade, três Que é de como fazer os monstros, é... de visitar os inscritos e iniciando no MySingMonsters E esse vídeo aqui é de iniciando no MySingMonsters Então, galera, eu vou tá deixando aqui no card aqui pra vocês que tá voltando Se vocês querem que eu traga vídeo de Fortnite pro canal Como que eu vou trazer vídeo de Fortnite pro canal? Vocês podem ver que eu posto vídeo de MySingMonsters de 3 em 3 dias, de 4 em 4 dias Então, entre esses dias, tipo, entre um vídeo de MySingMonsters e outro Eu tô postando um vídeo de Fortnite É... vocês não precisam, galera, assistir o vídeo se vocês não quiserem É... só peço pra vocês não se inscreverem no canal E votem aí, eu vou colocar sim ou não Se você quiser que eu poste vídeo de Fortnite, se inscreve sim Se vocês não quiserem, é só vocês votarem não Então, se tiver mais sim, eu vou postar Mas se você não quiser assistir, galera, não precisa assistir Eu só vou fazer que nem eu fiz com o Dwarf Fire Vou postar um vídeo pra ver se a galera gosta E se a galera gostar, eu continuo Mas eu não vou parar de postar MySingMonsters, galera Eu vou continuar postando MySingMonsters do mesmo tipo, galera De 3 em 3 dias, galera 3 em 3 dias, 2 em 2 dias Vocês podem ver que quando tem monstro, mano Eu posto vídeo Já, tipo, se eu posso ter lançado um vídeo agora Se eu vou lá e ver que se é um monstro épico Algum monstro novo Eu já ensino vocês a fazer, não importa, mano Tipo, se lançar um monstro novo, mano É certeza que eu vou estar fazendo vídeo E os vídeos visitando e os inscritos iniciando Vai ser de 3 em 3 dias Mesmo se eu postar Fortnite ou não postar Vai ser de 3 em 3 dias De 3 em 3 dias eu vou estar fazendo vídeo pro canal Não importa se eu for fazer Fortnite ou não Vai ser desse jeito que eu tô fazendo Vocês podem ver aqui, ó Eu tô fazendo desse jeito, mano Olha aqui É, vamos ver aqui pra baixo aqui Que eu fiz aqui essa live Aqui, ó Fiz 2 vídeos nessa semana 3 vídeos nessa semana aqui, ó Vocês podem ver 3 vídeos E aqui Eu fiz mais, ó Aqui eu fiz Aqui não dá pra ver, né Porque já é um mês, né Um mês contra 4 semanas Vocês podem ver aqui, ó Foi 3 vídeos em 1 semana E essa semana aqui Eu não fiz muita coisa Porque eu fiz as lives Tá vendo que tem cheio de lives aqui Eu tive que até privar algumas Porque deu um bug Vocês viram que a live ficou aí de 8 minutos Duas lives Tipo, duplicou a live Aí eu deixei aí privado, beleza? Então, é isso Era só pra mostrar pra vocês antes do vídeo Me desculpem Eu enrolei muito aqui E bora pro vídeo Galera, esses são os códigos Das minhas ilhas do Missingine Monsters E queria pedir para vocês passarem No canal do Clash Hard E de todos os nossos parceiros Estão aí na descrição Então galera Tô aqui já na minha ilha E bora fazer o que eu vou fazer Aqui nesse vídeo, galera Nesse vídeo Eu vou tá Finalizando a minha ilha tribal Vou tá acabando com a minha ilha tribal Por que, galera? Eu vou tá fazendo isso Porque eu não tô jogando muito Mais Singin Monsters E eu não sei, mano Se eu vou continuar com a ilha tribal Então eu vou acabar aqui, né Terminando com ela Vou tá saindo da ilha tribal Eu vou deixar alguém como líder Bom, eu vou deixar o que tá upando Mais como líder, né Que é o Renan Vamos ver Deixa eu conferir aqui Se é o Renan mesmo É o Renan Ele tá upando Mais níveis aqui, né, mano Eu vou tá tirando as minhas contas E vou tá, né Deixando o Renan como líder Que dá ilha tribal Se vocês quiserem Continuar na ilha tribal Aqui com o Renan Pode ficar aí que ele tá upando E muita gente também tá upando Aqui na ilha tribal Mas eu não vou tá conseguindo, galera É... Tá jogando aqui na ilha tribal Porque eu não tô... Eu não tô tendo tempo, mano Pra poder cuidar dessa ilha tribal Então... E também tem aquela série, né, mano De... É... Mais Singin Monsters, mano Que eu tô... Que eu queria fazer De ajudando a galera, né Ilha tribal da galera Seguir a conta do meu irmão Também vou tá removendo É... E a galera, mano Eu vou precisar entrar na conta Na ilha tribal da galera Então eu não vou deixar... Eu devo deixar pra fazer É... Upando a ilha tribal das pessoas Em vez de upar a minha, beleza? Porque eu ainda não postei vídeo Daquela série Porque eu ainda não entrei Em nenhuma ilha, mano Eu tô preparando ainda Pra encontrar uma ilha Pra mim tava fazendo isso, beleza? Então bora deixar a tribo aqui Tem certeza? Sim E bora colocar o Renan Como o líder Porque até agora aqui Ele foi o que upou mais Então o Renan tá como líder Da nossa... Da ilha tribal agora Não é mais minha Não tenho mais ilha tribal Então se você perguntar, galera Eu não tenho mais ilha tribal Beleza? Propaganda Bom, pulei a propaganda aqui Então bora aqui acender Essas tochas E bora ver o que a gente tem Aqui nessa ilha Pra gente estar fazendo, né, mano? Bora pegar todo Esse ouro aqui Na verdade Deixa eu ver Eu fiz até uma conquista aqui Ó, ganhei Alguma coisa ali Ilha de... De fogo lá Não, não Nova ilha Ilha... É... Ilha de fogo, mano Acho que é assim, né, mano? Eu até esqueci É refúgio de fogo, né, mano? Ilha do refúgio do fogo Bora coletar tudo aqui, né, mano? Coletar aqui o ouro Bora ver o que a gente fez aqui Ó, ah, não Esse aqui acho que a gente fez Foi, a gente fez sim, né, mano? Um T-Rox raro Hum... Tem alguma coisa pra mandar esse aqui? E esse T-Rox raro? Dá pra colocar ele? Dá Bora colocar ele aqui, então Dá um lagzinho Meu celular Não sei se tá travando um pouco Tomara que não fique travando muito o novo vídeo A gente também tá meia lenta, né, mano? Bora vir aqui Bora ver o monstro Bora ver se tem algum monstro aqui na loja Pra gente tá fazendo Algum monstro raro Essas coisas, mano Bom, não tem nada Aparentemente que não tem nada Eu só tenho o cornucelo pra tá comprando Com estrelato Eu acho que eu vou tá comprando o cornucelo aqui Mas agora não vai dar Vou comprar em outra ilha Porque se eu comprar aqui Eu vou ter que gemar ali O meu T-Rox tá ali Então Bora tentar fazer aqui Mais um 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 Fantominho, moleque A gente não Vai tentar fazer mais um Fantominho Então bora lá Um, dois, três e Bom, não deu certo, mano Mas De boa, mano De boa Bora entrar aqui na ilha de frio E bora ver o que que nos encontra Aqui nessa ilha de frio, mano Ver o que que a gente consegue aqui Nessa ilha de frio Bora comprar o cornucelo aqui Ah, mano Não consigo papai Não Bora colocar o papaioli Épico, mano Nossa, aqui Olha quanta coisa eu consegui, mano Olha quanta coisa eu consegui, mano Então galera Voltei aqui Deve dar uma pausa aqui Já passou um tempinho Então bora continuar com o vídeo aqui Bora lá Colocar o papaioli Épico, mano Tô meio atrasado aqui Esqueci de acabar De acabar colocando ele, né, mano Mas bora colocar ele aqui agora Agora nós temos os três papaioli Nessa conta, mano Estamos com ela Completinha aqui, né De moto sazonal Na ilha de frio, mano Tá aí Os três sazonais Bora mandar pra cá O vampiro ranzinza É, no próximo episódio Eu vou tá mandando o vampiro ranzinza Pra ilha Etérea, né, mano Vai ser o próximo episódio Eu vou tá gravando em seguida Desse aqui já Beleza? Então Bora tentar fazer mais um vampiro ranzinza aqui Não Bora tentar fazer o DJ épico, né, mano Eu só tenho o panguim aqui Tenho o cornocello panguim Um, dois, três E bora ver o que a gente consegue fazer Nada Bora então Entrar na ilha de ar aqui, mano Ilha de ar Bora lá Carrega a ilha de ar Ilha de ar está Demorando para ser carregado E a propaganda Então, galera Já pulei a propaganda aqui Bora acender essas tochas Obrigado por estar acendendo Minhas tochas aí, galera Obrigado mesmo por estar acendendo Bora coletar todo o ouro aqui, galera E bora ver o que a gente consegue fazer aqui Ver se a gente consegue fazer É... Um Sera Brother aqui, mano Será que a gente consegue fazer um Sera Brother? Bora vim cá Sera Brother Não, não deu, mano Não deu, né, mano Mas bora entrar na ilha de água aqui É da ilha de água Eu já vou pular para a ilha etérea, mano Porque essas duas ilhas Aqui a ilha de terra E a ilha de refúgio de fogo Não tem nada Que me interessa aqui nelas Então eu não vou entrar nessas agora Eu tenho que depois entrar no offline E dar uma melhoradinha nelas, né, mano Porque aqui agora Não vai adiantar de nada De eu entrar aqui agora, mano Bora me dar essa aqui pra cá Pata peixe Bora aqui tentar fazer Mais um G.O. de bora Hum, não deu Mano, esqueci de contar, né Até três, mas Tá legal, tá legal Bora entrar aqui agora, né Ele é do Asuka Bush, mano Ele é do Asuka Bush Olha o Asuka Bush Ele é da etérea, mano Foi mal, galera Acabei confundindo as ilhas aqui, né, galera Bora entrar agora A gente tá coletando os cacos Ou comida Ah, tá bom, né Na verdade Pouca comida, mas Melhor do que nada, né, mano Eu preferia Que viesse cacos ou diamantes, né Mas Tá de boa, mano Tá de boa Agora estamos sem ilha tribal Bora voltar aqui pra ele de frio Pra gente tá finalizando O nosso vídeo, galera Então, galera Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Se você gostou Deixe seu like Se inscreva no canal Passa o canal do Clover Vlogs Do Luke Tá aí na descrição Fui, galera Falou Tchau 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 Tchau